E aí galera do MJ Fan Fórum, como estão todos preparados para mais um vídeo aqui no canal do YouTube? MJ Fan Fórum, que fantástico, não é verdade? Já fazia um tempo que não saia vídeo novo aqui, eu estou com a série live com covers, ainda não acabou. Tem mais convidados para chegar aí para vocês. Mas hoje é dia de vídeozinho, meu top 5, certo? Já se inscreve aí no canal, deixa o like marotíssimo para ajudar, ainda mais esses tempos sombrios que a internet está aí, com o YouTube picotando vários canais, bloqueando e tal. Então, bora ajudar aí por gentileza, não é verdade? Também me segue no Instagram e no Twitter, as duas redes sociais bem ativas que eu tenho aí na internet, para saber mais aí dos trabalhos do MJ Fan Fórum e outros aspectos que eu posto por lá, certo? Muito bem, um top 5 que eu já havia mencionado desde o final do ano passado, com esse lance desse documentário lixoso aí que apareceu, acabou meio que atropelando os planos aqui que eu tinha para o canal, né? Tive que fazer várias traduções, vídeos explicativos a respeito daquelas alegações mentirosas e tal. Então, agora voltando um pouquinho ao normal aqui, meu top 5, músicas tristes, né? Eu peguei aí algumas músicas que eu acho que são meio melancólicas, tanto melodicamente, como também na parte da letra, do contexto da música, enfim. E eu trouxe aqui em ranking, certo? Espero que vocês gostem. Coloquem aí embaixo, comentem o top 5 de vocês de músicas tristes da carreira do Michael Jackson. Pode ser Jackson 5, enfim. E também se você concorda com o meu top 5, certo? Então, sem mais delongas, espero que vocês gostem. Bora lá! Em quinto lugar aqui, eu deixei a primeira faixa gravada para o álbum Off The Wall, lá em 79, que é She's Out Of My Life, né? Uma composição de Tom Baller aí, que estava inspirado quando ele compôs a canção em 77 por conta do término de um namoro que ele havia passado, né? Eu acho essa música bastante triste. Trata de uma desilusão amorosa bem dolorosa, né? Os vocais do Michael transparecem bastante o sofrimento de uma pessoa que passou por um término de namoro, enfim. Até porque o Michael chora de verdade no estúdio ao término da canção, né? Então, isso deu um quê a mais. E eu acho uma música bem triste. Tanto na melodia, é óbvio, né? No videoclipe, o Michael também está bem triste. Então, eu deixei em quinto lugar, She's Out Of My Life. Em quarto lugar, eu deixei essa sensacional, lindíssima, One Day In Your Life, certo? Uma faixa que fez parte do álbum Forever Michael, ainda pela Montown, lá no ano de 75, mas só foi estourar, só foi ser reconhecida aí pelo público em geral no ano de 81, quando saiu a coletânea One Day In Your Life. Saiu como single a faixa One Day In Your Life desse disco, e aí foi quando estourou, certo? Ela não é uma música de todo triste, né? Porque ela traz ali um certo apoio do interlocutor para alguém, certo? Dizendo que você vai lembrar de mim um dia, embora você não precise de mim agora. Você vai lembrar que eu estive aqui pra você e tal. Eu acho bem triste essa canção. A voz do Michael também, obviamente, sensacional, sempre remetendo ao sentimento da canção, né? Nesse caso, melancolia, saudade. Então, eu deixei aqui em quarto lugar por conta desses aspectos, certo? Eu amo One Day In Your Life e sempre emociona, né? Sempre deixa você meio sentido nessa linda faixa. Em terceiro lugar, eu acho que é uma das mais tristes da carreira do Michael Jackson inteira, Gone Too Soon. Uma composição de Larry Grossman e Buzz Cohen. Não é uma música original do Michael, não foi ele que compôs e nem foi ele o primeiro a gravar, mas ele foi o primeiro a lançar em disco oficialmente essa música regravada. A música é a faixa 13 do álbum Dangerous, de 91, e é dedicada inteiramente a seu amigo Ryan White. Um garoto de Indiana que acabou chamando a atenção da imprensa e tal, por conta de ter sido expulso da escola por ter o vírus HIV. Ele era hemofílico e, por conta de uma transfusão de sangue que ele teve que fazer no ano de 84, ele acabou contraindo o vírus da AIDS, né? O HIV. Numa época em que, é claro, o vírus era totalmente novo e a galera tinha muito medo por ser uma doença desconhecida e tal. Ele virou amigo do Michael. Os médicos deram alguns meses para o Ryan viver, disse que ele ia falecer em breve. Ainda assim, após ele ser amigo do Michael, visitas para a Neverland, enfim, ele só veio falecer no ano de 90, com 18 anos. E o Michael, é claro, como bom amigo, dedicou inteiramente a faixa Gone to Sun para ele, tanto no videoclipe, como também no lançamento do single, né? Sensacional. Vida longa a Ryan White. E a faixa, como o próprio nome diz, né? Se foi muito rápido, cita vários elementos, vários exemplos de coisas lindas que acabam nos deixando muito rápido, né? Como um cometa que passa no céu, como a luz do sol sumindo quando a lua sobe, enfim, essas coisas que, obviamente, representam a morte de Ryan White. E também a morte do próprio Michael, né? Em 2009. Em segundo colocado, eu deixei a pérola Little Suzy, né? Uma música também bem triste e até um pouco amedrontadora, eu acho, hein? Ela foi composta lá em 78, ainda para o álbum Off The Wall, mas só veio a ser gravada e lançada no ano de 95 para o álbum History. E o Michael canta sobre uma lenda urbana, né? Uma história que não é confirmada, sobre uma morte fictícia de uma garota chamada Suzy, que acabou sendo abandonada em casa em algum momento, e ela morreu caindo da escada, né? Não se entende se ela foi empurrada da escada por alguém, ou se ela caiu, já que a música dá a entender os dois casos, certo? Eu acho uma música bem triste, começa com a garotinha Marquita Prescott cantando no início ao som de uma caixinha de música. Um negócio bem macabro, se você quiser saber a minha opinião, mas eu acho que deu um toque sensacional para a canção, e eu acho uma música bem pesada, bem triste, bem melancólica que o Michael gravou, uma das também mais pesadas da carreira dele, e está aqui no meu segundo lugar do Top 5 em músicas tristes. Em primeiro lugar, eu acho que essa música é uma das que mais me emocionam, certo? Ela foi gravada lá em 99, em uma sessão colaborativa com Carol Bayer Sager e Rodney Jerkins, o produtor principal do álbum Invincible, certo? Inclusive, desta mesma sessão, nasceu a pérola You Rock Mal World, que virei estourar ali no ano de 2001. A Carol Bayer Sager, é claro, já tinha história com o Michael, ela foi compositora da faixa It's The Falling In Love, ainda lá no álbum Off The Wall, em 79. E a parte que eu estou falando é We've Had Enough. Essa música só foi ver a luz do dia em 2004, quando fez parte da box The Ultimate Collection, aquela coletânea sensacional, lindíssima. Nessa faixa, o Michael fala sobre violência policial, morte dos inocentes na guerra, e ele implora na música para que deixemos Deus decidir quem vive e quem morre, que quem deu o direito ao ser humano de decidir quem vive ou quem morre. Eu acho uma letra bem pesada, bem reflexiva também, deixa a gente meio balançado. E o vocal que o Michael entrega na canção é lindíssimo também, uma interpretação sensacional, até porque vinha do coração dele esse tipo de mensagem, né? Eu acho a música mais triste da carreira do Michael Jackson estar aqui como o primeiro colocado do meu Top 5 de músicas tristes, que eu acho pesadíssima, principalmente nos tempos que nós vivemos, certo? Com tiroteios em escola, muita gente morrendo em guerras, enfim. Uma música bem triste que vale a pena nós refletirmos sobre ela, certo? Uma letra bem pesada e bem verdadeira, clara na voz do maior humanitário que já existiu, o Michael Jackson. E é isso aí, pessoal. Gostaram do meu Top 5 de músicas tristes? Comenta aí embaixo o seu Top 5 de músicas tristes. E também comenta a respeito do meu, se você apoiou, se você colocaria alguma outra música, enfim. Comenta aí embaixo para eu saber, quem sabe eu até respondo e a gente debata um pouquinho, tá ok? Obrigadão por terem assistido. Não esquece de checar os outros vídeos do canal, se você chegou agora, tem bastante coisa bacana aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá ok? Brigadão! Fui! Fui!